Olá, como vai você? Eu sou Isabel Queiroz e vou apresentar para vocês a melatonina. O que é que ela é e qual a importância? Bom, já vai deixando o seu joinha. Se você é novo por aqui, se inscreva e comente no final deste vídeo se ele foi útil para você. Primeiramente, a melatonina é um hormônio que é produzido pela nossa glândula pineal. E essa glândula está no nosso cérebro. A melatonina também é conhecida como o hormônio do sono. É ela que colabora com o nosso relógio biológico, que também se chama ciclocardiano. E ela informa o cérebro a hora de dormir e a hora de acordar. Geralmente, a melatonina é produzida em nós durante a noite. Ainda mais em ambientes que estão escuros e bem calmos. E essa produção fica maior quando é duas, entre duas, a quatro da manhã. Que é quando pegamos num sono bem profundo mesmo. E durante o dia, quando volta até a luz do sol, a produção de melatonina, ela para. E a gente vai produzir nesse momento o triptofano. Que também chamam de 5-HTP. E é ele que vai produzir serotonina. Que também é muito importante para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Já que é ele que vai nos proporcionar o hormônio da felicidade. E ele vai nos proporcionar essa sensação de felicidade. E daí você consegue se manter em estado de alerta, sem sono, produzindo, ativo. Até que chegue novamente à noite. Que é quando se inicia de novo a produção de melatonina. É um ciclo que dura 24 horas. A gente produz melatonina de noite e de dia o 5-HTP. Que é o hormônio da felicidade. O triptofano. São vários os benefícios da melatonina. O dia fica mais produtivo. Fica aquela sensação de um dia que rende mais. Temos um melhor desempenho. Tanto físico quanto mental. Além do que, uma noite bem dormida ajuda a eliminar os radicais livres. Combater os radicais livres quer dizer um menor envelhecimento. Um envelhecimento não tão precoce. O uso da melatonina também está associado à prevenção de doenças. A começar pelo Alzheimer. Também ajuda no combate à enxaqueca crônica. Dá uma melhorada nos níveis de atenção. Também reduz os efeitos do TDAH. Que é um dos problemas que podem levar à diminuição dos níveis de atenção. E também muitas pessoas com autismo são tratadas com a utilização da melatonina. Bom, como a melatonina possui um poderoso efeito antioxidante. Tem sido alvo de diversos estudos. Que evidenciaram que ela pode ser uma ótima amiga na prevenção de vários tipos de cânceres. Como o de mama e o de próstata. A melatonina é indicada para vários casos. Principalmente para pessoas que não conseguem dormir rápido. Tem insônia constante. Aquelas pessoas que parecem que tem o relógio biológico atrasado. E vão dormir tarde da noite. E às vezes não conseguem dormir até tarde de manhã. Elas acordam cedo. Então, com muitas horas de sono reduzidas, né? Há também uma indicação da melatonina para os trabalhadores noturnos. Ou também pessoas que trabalham com uma forma de horário de plantão. Então, as horas elas variam constantemente. E daí essas pessoas precisam dormir durante o dia. O uso da melatonina nos faz conseguir pegar no sono com mais facilidade. E estender as nossas horas de sono muito mais. Mesmo durante o dia, quando o nosso cérebro está acostumado a se manter alerta. Também se pode usar a melatonina quando você vai fazer uma viagem de uma longa distância. E nessa viagem você vai ter que trocar de fuso horário. E daí você precisa regular o seu relógio biológico para o horário daquele local que você foi. Também tem outro fator. Porque a quantidade de melatonina, como outros hormônios, vão diminuindo quanto mais velhos nós ficamos. E pode até sofrer uma queda de 85% da nossa produção natural. Daí, quando se tem uma falta de sono e ela se torna um problema, pode ser também uma situação de começar a usar a melatonina. Alguns médicos podem prescrever a melatonina para pessoas que têm deficiência visual. De tal forma que elas não conseguem diferenciar o dia e a noite. E como eu já falei anteriormente, pessoas que têm chacreca crônica podem ter a melatonina como alternativa de tratamento. Uma dúvida comum é que se precisa de prescrição médica, de uma solicitação médica para tomar melatonina. Não, se você for comprar, ela é pronta, ela é em forma de vitaminas. Mas se o médico passar e ela for formulação, vocês precisam ter a prescrição para que a farmácia de manipulação possa fazer esse seu remédio. Mas fora isso, você pode tomar comprado em farmácias pela internet. Acredito que não são todas que têm essas cápsulas à venda. Ou ao menos que sejam de confiança. Marcas confiáveis que o médico, que o seu médico possa te indicar. A forma correta de ingerir a melatonina é entre 30 a 60 minutos antes da sua hora de dormir. Sobre os efeitos colaterais da melatonina, ela não tem muitos efeitos colaterais. Aliás, ela é bem segura de se utilizar. E a sonolência excessiva durante o dia é o principal efeito colateral conhecido pelo uso desse hormônio. Mas também essa sonolência excessiva só acontece naquelas pessoas que usam a mais. Ou seja, uma quantidade maior do que é recomendado para ela. Para o peso e altura dela. E também, claro, o fator da idade. Fora isso, já sabe-se que não há efeitos, nenhum efeito mais grave do que o excesso de sono. E depois que você para de utilizar, você não sente mais o sono que você sentia quando usava. Já vai parando gradativamente. Existe contraindicação para o uso da melatonina? A resposta é depende. A melatonina pode ser usada mesmo se você utiliza antidepressivo, anticoagulante, imunossupressores ou outros tipos de medicamentos. Mas o importante é comunicar a sua vontade de utilizar o seu médico. A opinião médica é imprescindível quando se está tratando de alguma coisa. Se você tem algum tipo de problema, seja físico ou mental, o seu médico deve ser comunicado que você está ingerindo ou que você quer ingerir. Porque no mais é isso, a melatonina é um hormônio indicado para pessoas que estão passando por privações do sono. Se você gostou de saber sobre a melatonina, se esse vídeo tirou suas dúvidas e te satisfez, deixe um comentário, o seu like, compartilhe e aguarde os próximos vídeos. Tchau!